E aí foi o King, foi o Colosso e foi o pai do Playboy. O Adalto tinha lá e eu comprei 10 frangas do Adalto. Foi aí que eu trouxe para raçar com esses frangos. Eu deixei o King e o Colosso para mim. Comprei essas frangas e vim raçar aqui. Aí eu sou muito amigo do Cardo. Nós sempre mexemos com galinha e tudo. Mesmo antes que eu comprei a Rainha Charroa. Até no dia que eu fui comprar aí foi lá comigo. Eu fui lá no Pimenta para mim buscar ela. Porque ele estava lá junto. Aí eu falei, cara, você gostava e tudo. Eu falei, eu vou te dar um franco. Desses franco que tirou da galinha. Porque eu sabia que ele era muito boa e tudo. Ele sempre gostou de selecionar também. Aí eu dei para ele o pai do Playboy. Depois mandei ele na editora. Ele foi para lá. Aí o Thor deu o Playboy. Até assustado. Foi crescendo, crescendo. Medi um dia, dava uma ideia. Passava um pouco de um e doze, um e quinze, um e dezenove. E chegou um metro e vinte e três. Que foi o maior bola da época. Aí ele foi lá no Zezinho também. Irmão do Djalma. Para você ver. Como que as coisas que dão certo. Mas aí que dá certo não pode ficar funcionando não. Funciona. Então toca nesse rumo. Só se estiver errado demais. Está bagunçando. E está vendo que o resultado não está bom. Igual eu fiz. Estava ruim. Eu parti para outra. Mas se está dando certo fica quieto. O cara foi lá no Zezinho. Irmão do Djalma comprou dez. Franga dele excluída. Lá no meio de uma cem. Ele pegou a época que eu estava começando a vender as frangas. Sabe? Escolheu como se diz. A primícia mesmo. A nata das frangas. Comprou dez frangas lá. E trouxe. Até a gente não sabe qual que é exatamente. O cara acha que é uma galinha lá e tal. Aquele olhado também não tinha mais individual. Então não tem como afirmar com certeza. Mas é. Uma dessas dez é a mãe do Playmobil. Fui com raçando esses bichos lá. E fez uns quinhas pintinhas. Aí. E tinha os que era das baixa parada lá. Que sabia que era do Playboy mesmo. Tinha uns outros galos. E esses eram do Playboy mesmo. Que raçou com essas dez. Aí tirou os filhos lá. E o cara falou assim. Depois você vai lá em casa. Eu vou te dar um franguinho. Fito Playboy. Você me deu o pai dele. Eu vou te dar um franguinho. Depois você vai lá escolher um franguinho. Eu vou falar para você. Tem trem que é a inspiração de Deus mesmo. Tudo é por Deus mesmo. Ele é o Todo-Poderoso. E ele não é nada. O pai que tudo nós devemos é para ele. Porque é tudo que acontece. Não adianta vamos pensar que ele é bom. Não. Eu fiz isso aqui porque é eu. Eu fui lá e dei conta de separar isso aqui. Se não fosse eu ter escolhido não dava certo. Não é não. Foi Deus que te deu o instinto lá para você. Escolhe aquele lá. Vai naquele. Vai só quando você é assim. É esse aí. É esse aí. Pega que é esse aí mesmo. Ele estava lá no monte de franguinho. Até falei no vídeo um tempo atrás. Se fosse para olhar hoje a questão de morfologia. O rabo dele era muito ruim. O rabo dele era para cima mesmo. O rabo feio do franguinho. Ele era um franguinho de 4 meses. 90 e pouco centímetros. Um franguinho lá. Isso é o Playmobil. É o Playmobil. Só que assim. Mesmo ele sendo um franguinho não tão bom morfologicamente assim quando era novinho. Mas depois ele transformou. O rabo dele virou galo, deu uma baixada. Ele virou um porto banho. Ele tinha uma cabeça boa. A bola boa. A barbela boa. O bico era bom. É. Dava para ver que ele ia. Ele era de bicho que ia ficar grande. Ele chegou a 1,17m. Mas era filho de galinha de 1m. Se falar as 10 galinhas que o Carlos comprou do Zezinho. Todas davam meta. Ou mais. Não são 4 anos atrás. É. Mais de 4 anos. Porque o Playmobil já não era para estar fazendo 4 anos aqui. O Carlos comprou antes dele. As galinhas que foi lá. Fizou franga. Começou a botar ainda. Tem mais de 4 anos isso. Aí está. A inspiração galera que o Houston fala. Porque assim. Quando o Houston viu o Playmobil. Ele não era um frango que hoje o senhor escolheria. Não. Mas o senhor escolheu ali. E por isso que o senhor fala. É Deus do negócio. Porque talvez o senhor hoje não escolheria. Mas naquele momento o senhor escolheu. E quando ele cresceu. Ele ficou totalmente diferente do que ele era naquele momento. Não é? É. E questão também. Pela linhagem que ele tinha. Eu tinha possibilidade. Lá ele falou para mim escolher um franguinho. Ele não falou para mim. Falei só. Se você quiser um filho do Playboy. Se você quiser um filho do irmão do Playboy. Um filho dessa galinha e tal. Não. Lá tinha uns 300 ou mais. Escolhe um. Ele tirou uns 500. Lá tinha lá para escolher. Entre macho. 300 é exagero. Vamos pôr que a metade era macho lá. Estava lá. Falei o que você quiser pegar. Pode escolher um para você aí. Mas aí eu escolhi pela linhagem. Porque também. Foi algum. Esse foi um dos quesitos que pesou. Porque o Playboy era um galo grande. Que provou. Que tinha tudo para dar filho grande. É gente de linhagem selecionada. As galinhas também. É de linhagem que eu peguei do mesmo lugar. Deu certo. Funcionou. Funciona até hoje. Vida e mexe. Eu pego um bicho da Bidjal. Para dar um foco de sangue aqui. Tanto é que essa linhagem minha aqui. Fala assim. Ah. Índio gigante de arroa. Mas. Tem as pessoas paralelas. Que ajudam a gente também. Elas vão encarar uma carreira. Porque. Não tem como você fazer tudo sozinho. Fala assim. Ah. Eu vou comprar um casal de galinha aqui. Vai tirando. Tirando. Tirando aqui. A tendência é degenerar. Infelizmente. Eu falo sobre fixar sangue. Vou dar a abrir outro parente. Isso aqui. É importante. Sabe. É um grupo muito parente aqui. Não sou contra não. Só que tem um limite. Eu falo com as pessoas. Você não pode ficar cruzando, 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 cruzando até. Tem um limite. Tem hora que você tem que parar. Você tem que pôr outro sangue. Aí. Quando eu vou pôr outro sangue. Geralmente eu pego a do Tijama. Então eu mando eles rezinhar. Porque. Esse é irmão colado. É a mesma genética. Tá sabe. Ah. Quem tem as mesmas genéticas também. Assim. Não sei. Da agora pra frente. Talvez vai misturar a cozinhagem e tal aí. O Paulo César e o Gilberto já com mim também. Trabalha mais ou menos. É a mesma base. Aí o Carlos me deu o Playmobil. Aí eu fui o nome dele lá no dia lá. Aí eu falei. É Playboy. Aí eu falei. Vou pôr o nome desse sangue de Playmobil. Até o Pedrinho. Tava lá um dia. O Pedrinho Ribeiro. Tava um dia lá no Carlos tinha passado. Foi o dia que eu peguei ele. Aí fui o nome desse Playmobil. Aí eu lembrei daqueles brinquedos. Que tinham antigamente. Um brinquedo que chamava Playmobil. Aí trouxe pra cá. Aí o Playmobil foi criando aí. Aí primeiro eu rastei um outro frango. Antes dele um pouquinho. Foi o Wimp. Eu vivi muito também. Não creio muito sujei não. Assim que o Playmobil começou a soltar semelho. Eu já parti pro lado do Playmobil. Aí eu aprendi a inseminar com o Playmobil. Foi só por ele. É. Eu não sabia inseminar galinho ainda. Eu aprendi nele. Ele não era um galo fácil de inseminar não. Ele soltava pouco semelho. Assim. Tem galho que é tenso. Eles não soltam uma quantidade muito de semelho. Se fosse hoje talvez eu consegui tirar um pouquinho mais dele. Que a gente vai pegando uma certa manha. Você consegue tirar mais um pouquinho. Mas eu dava conta de tirar sempre pra 5,6 galinhas por dia no máximo. Aí. E com o mesmo que fez tanto. Eu fiz quase 300 quintinhos dele. Só dele aqui em casa. E depois eu vendi ele pro Rony. A do Piauí. Ele tirou mais 60. A caminha ou a caminha de galinha. Deu muito bicho acima da média. Aqui em casa também. Eu acho que é difícil de outro galo alcançar a marca dele em questão de medida. Assim. E número de bichos. É. Com tamanho acima da média. Eu acho que. Com catenística né. É. É também. Eu falo assim. Que as coisas vão mudando né. Talvez tinha algum bicho que não era tão bom de morfologia e tal assim. Mas nós estamos falando em medida. E aqui esse negócio de morfologia. Isso aí a gente vai trabalhando. Cada ano que passa no indigante tem umas novas tendências. Se você for reparar. Aí tem umas modas que parecem. É. Aí depois aparece outra coisa. É. De jeito. Mas isso faz parte da vida. Eu não estou culpando ninguém não. É. É. Isso é até bom. Esse negócio. Essas. Essas revoluçãozinhas que dá no meio do indigante aí. Tira a gente da zona de conforto. Faz você atentar. Porque as coisas você tem que melhorar. E você vai relaxando. É. É. Indigante até pouco tempo atrás. Vou falar só um pouquinho aqui ó. O povo estava preocupando muito só com barbela e com medida. Ele estava errado. Não pode. Estava esquecendo outras coisas. O indigante estava virando um bichão comunzão aí. Barbeludo aí. E grandão. E feio. Não adianta. Eu falo. É. Não é fácil não. Desconciliar as coisas. As características boas. Com tamanho é muito difícil. Só que o indigante. O nome é índio gigante. Ele tem que ser gigante. Ele tem que ser índio. Ele não pode ser um caipira comum. Um gigante não. Verdade. Aí foi aí que chegou no Playmobil. Aí do Playmobil para cá a gente vem trabalhando. Aí esse aqui já é bisneto o Playmobil. E a história do Playmobil aí a maioria do pessoal aí do canal já conhece. Teve muitos filhos. No canal do Jurandir tem muita coisa sobre o Playmobil. Passa lá no canal do Jurandir. Para poder. Quem ainda não conhece aí. Filhos. Netos. O Jurandir tem vários vídeos explicando. A gente separou aqui umas perguntas também para fazer para o seu Rio. O Jurandir vai pegar ali. Tá bom galera? E depois galera. Também lá no canal de Jurandir. Jurandir vai fazer um vídeo paralelo também aqui com o Rio. A gente tirou aqui um tempinho para fazer uns vídeos aqui com ele. E ele está cedendo esse tempo aí. O espaço para poder fazer esses conteúdos. Beleza? Está preparado aí? Beleza. Pessoal estamos aqui. Pergunta número 1 aqui. A gente fez cada 15 perguntas. A gente não vai fazer todas aqui com o seu vídeo. Mas vamos fazer. Qual o criador que o senhor admira? Assim mais... Você tem uma admiração grande. Um criador que o senhor tem uma admiração grande. Assim pelo trabalho. Ah, essa é uma pergunta difícil. É delicada, né? É delicada que você fosse citar. É engraçado que nos vídeos anteriores com os outros criadores aí. Ah, essa é uma pergunta complicada. Porque a gente gosta de um, de outro. Aí se a gente falar só de um... Não, o negócio sabe por que é delicada as coisas? Tem. Assim, eu não vou falar especificamente o criador. Porque é complicado falar isso. É muito delicado isso. Porque fica uma coisa meio simples. Outra pessoa que talvez é amigo da gente também possa ficar um pouco sentido. Verdade. Mas tem sim os criadores que a gente admira mais em questão de seleção. Esse é mais criterioso. Não estou levando para o lado pessoal, nem nada não. Tem as linhagens que funcionam mais. Se você for reparar, então... O que é melhor, se eu vou dizer assim para a gente em questão de... Qual que é o melhor criador e tal... É o que mais funcionou para você, no sacado. A linhagem que mais deu certo. Galera, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E também não esquece de apertar o joinha, galera. Aperta aí no like, que isso ajuda demais o canal a crescer. Compartilha também o link desse vídeo em todos os grupos de Whatsapps de galinha em geral, beleza? Lembrando que aqui na descrição desse vídeo... Tem todas as redes sociais do canal. Tem o Instagram, a página e o grupo no Facebook. Segue lá para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na criação. E também tem o meu contato para quem quiser comprar chocadeiras ou criadeiras para pintinhos... Sem precisar pagar o frete. E tem um material muito bacana para quem quer iniciar na criação de índio gigante. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Indigante WSRN. O índio gigante aqui da cidade de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.